A PaxShield, empresa especializada em análise de dados e segurança de blockchain, afirmou que detectou indícios de golpe de dois protocolos de finanças descentralizadas de DeFi, a RECO Network e a Freedom Protocol, e vamos entender o que isso significa e como se proteger. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, conforme descrito na publicação, a PaxShield disse que os golpistas já desviaram mais de 20 milhões em BUSD, a stablecoin Binance Dollar. E no Twitter, a PaxShield divulgou dois endereços de carteira da rede Binance Smart Chain e um print das transações. As publicações no Twitter revelam que os dois protocolos têm negócios em comum em andamento, como o investimento da Freedom no sistema da RECO, supostamente focado em projetos Metaverse e Web3. No site do Freedom Protocol, a empresa afirma fornecer em stake um rendimento anual de 183.395,2%. A oferta e as transferências milionárias para outras carteiras sugerem que os investidores do token RECO e FREE podem estar correndo risco de ficar num sistema sem liquidez, ou até mesmo caírem em algum golpe conhecido como rug pull, que é quando os criadores de um projeto limpam a conta de um protocolo DeFi e somem das redes sociais. Esse tipo de golpe ainda ocorre com frequência, apesar dos inúmeros relatos das vítimas desse ato fraudulento nos últimos dois anos. Em 2021, por exemplo, o mercado de NFTs gerou 25 bilhões em vendas, levando o setor ao mainstream, e por consequência disso, vários hackers aproveitaram o momento para lançar novos golpes que pegam principalmente os iniciantes do setor cripto. Ambos os projetos não refutaram as afirmações da PacShield, pelo menos até a gravação desse vídeo, mesmo a empresa tendo marcado seus perfis no Twitter. As últimas publicações na rede social tanto da Freedom como da RECO foram feitas no último domingo. Bom pessoal, em suma, esses protocolos são feitos de códigos abertos. E num código aberto, qualquer pessoa pode copiar um projeto DeFi, mudar algumas coisas e lançar o seu próprio projeto. E alguns projetos maliciosos deixam algumas brechas para uma criação massiva de tokens, ou monetizando carteiras de desenvolvedores, ou até mesmo o rug pull. O importante mesmo é sempre estudar bem o projeto, não acreditar em rendimentos extraordinários, para não acabar perdendo dinheiro depois. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais.